Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 12 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos divulgaram mais um daqueles vídeos macabros que eles fazem de vez em quando, dessa vez mostrando um soldado russo decapitando um soldado ucraniano com uma faquinha. E eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, evidentemente não faria isso, mas o vídeo tá causando muita comoção, muita gente criticando, o que é evidentemente um crime de guerra, claro aí. O ucraniano era claramente um prisioneiro de guerra e deveria ser tratado dentro das convenções lá de Geneva. Enfim, realmente mais um exemplo da barbaridade russa. Esperamos que o Maneck fez isso e toda a linha de comando dele seja identificada até o Putin, pra que seja todo mundo devidamente punido. O pessoal tá tentando identificar quem é o cara, a gente vai falar sobre isso. Os ucranianos destruíram com um drone uma das maiores antenas russas para embaralhamento de sinais eletromagnéticos para evitar drones. Olha que coisa, né? O objetivo da antena, uma das maiores delas, é um R-330ZH, ela suprime sinais eletromagnéticos até 30 quilômetros de distância, então tem uma potência enorme e é um feito isso. Como é que um drone conseguiu entrar no meio dessa zona de embaralhamento eletromagnético e atingir a antena e destruir a antena? A gente vai explicar por que, que tipo de engenharia que os ucranianos fizeram pra isso, né? Os testes e patrulhas ucranianas aqui no sul da linha de frente, aqui em Zaporizia, avançaram, conseguiram avançar em direção a Robotny. Não tomaram a cidade de Robotny, mas tomaram várias posições russas ali que haviam entre a linha de frente e essa cidade, né? O Prigogin confirma que as forças do Wagner lá em Barmut estão sendo substituídas por grupos de elite do VDV, ou seja, tropas tradicionais russas, embora tropas de elite no caso, né? Isso tá sendo feito nas pinças, nos flancos do ataque deles, na cidade de Barmut, segundo ele, continua sendo o grupo Wagner. E, coincidência ou não, na cidade de Barmut é onde continua havendo algum avanço, embora muito lento e com muitas mortes do lado dos russos, né? Naquele conjunto de documentos que foram vazados recentemente, estão alegando que há um documento que diz que tropas especiais da OTAN, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de mais alguns países ali da OTAN, estão atuando diretamente na Ucrânia. Então seriam tropas especiais um número muito pequeno, menos de 100 soldados no total, mas os russos já estão usando isso pra dizer que, tá vendo? Estamos lutando contra a OTAN e coisa e tal, nossas suspeitas eram verdadeiras, é a OTAN que tá ganhando essa guerra, né? É lógico, eles falam isso pra não admitir o óbvio, estão perdendo a guerra e estão perdendo para a Ucrânia, não pra OTAN. O fato, se tiver mesmo, porque nem tá certo se tem ou não tem essas forças especiais, mas se tiver mesmo uma quantidade pequena, totalmente insignificante no contexto geral, vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Observador Ancap, Jonathan Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é o vídeo que causou uma comoção enorme ontem, né? É lógico, não dá pra mostrar o vídeo, não dá pra mostrar nem imagem disso, mas se você tem esse desejo mórbido, você pode procurar isso aí no Twitter, tem o vídeo circulando por aí, eu não aconselho a fazer isso, é realmente muito chocante, e basicamente é um ato de barbarismo, como diz o clístico aqui, né? E, infelizmente, ainda tem gente dizendo que isso nem é tão incomum assim, que na verdade eles filmaram isso daí, mas que é comum os russos fazerem esse tipo de coisa, né? Não custa lembrar que prisioneiros de guerra, eles têm uma proteção especial dentro da Convenção de Genévo, você, lógico, numa guerra você pode prender as pessoas, mas eles têm que ser protegidos, têm que ser alimentados, têm que ser mantidos vivos até o final. Fazer uma barbaridade dessa, essa evidentemente é um crime de guerra, e o pessoal já começou aqui a campanha para identificar quem é o cara, né? As imagens não são muito boas, mas você conhece o pessoal, esse pessoal que faz ozinte na internet, que consegue melhoria de foto, consegue às vezes fazer geolocalização, o pessoal consegue milagres, né? Da última vez que teve um caso desse, vocês lembram, foi lá em outubro do ano passado, quando teve também um soldado ucraniano sendo decapitado por uma marreta, um machado, e o pessoal identificou o cara, identificou a família dele, identificou todo mundo, a unidade que ele trabalhava, enfim, acabaram identificando a coisa toda. Vamos ver se conseguem, dessa vez por hora ainda não foi identificado, o pessoal está trabalhando nisso, isso aconteceu ontem, ou pelo menos o vídeo foi divulgado ontem, a gente não tem também a identidade do soldado ucraniano, só sabe que é um soldado ucraniano pelas roupas que eles estavam vestindo, né? Enfim, mais uma vez, um absurdo crime de guerra russo, mostrando não apenas que os russos estão errados, mas como são muito errados, uma forma de se comportar desse pessoal realmente é absurda, né? Bom, aconteceram alguns incêndios na Rússia, ontem, isso aqui foi no dia 7 de abril, na verdade, foi divulgado o vídeo, ontem aconteceu no dia 7 de abril, os partizãos destruíram os sinais próximo a Yaroslave, ali entre Moscou e Yaroslave, a gente já falou sobre isso, né? Que tem os partizãos ali em Moscou, em outros lugares da Rússia também, que tem feito esse tipo de trabalho, de queimar os mecanismos de sinalização das rodovias e das ferrovias ali, isso aí não causa nenhum dano, os trens, não vai acontecer de trem bater um com o outro, não é isso que acontece, mas o fato é que isso atrasa o trem, porque ele fica sem o sinal ali, sem saber o que está vindo ali, então, isso demora, mas as viagens de trem atrasa todo o processo. Então, ele está dizendo aqui, que na noite de 7 de abril, os trens estiveram com atraso na Rússia, e o motivo foi essa ação aqui dos partizãos russos, né? Detalhe, esse pessoal aqui, ele justamente, é liberdade para a Rússia, é o nome desse batalhão aqui, né? Mas, esse pessoal são russos, tá? Não são ucranianos, não são russos que lutam contra o Putin e contra essa guerra, então, eles que estão fazendo esse tipo de ação, né? Isso daqui é uma outra, um outro incêndio, mas esse incêndio aqui, é... parece um acidente mesmo, isso aqui é na região de Saratov, uma usina, desculpa, uma armazenagem de combustível, pegou fogo, tá vendo? Aqui um incêndio bem grande, aqui nessa região, né? Isso aqui é só uma curiosidade, isso daqui foi em Ekaterinemburg, que é uma cidadezinha russa lá, o pessoal está filmando os fogos de artifício aqui, não sei quando que foi, isso aqui é antigo, tá, gente? Isso aqui é só curiosidade mesmo, e... parece que identificaram um cometa, que caiu no mesmo momento, olha só. Viram um cometa caindo, ou um meteorito, sei lá, né? Aparentemente, não parece, não é caso da guerra, tá, gente? Isso aqui é antigo mesmo, é coisa só curiosidade mesmo, que o pessoal estava circulando ontem aí, né? Bom, os ucranianos continuam mandando os vídeos deles, do pessoal se preparando para a ofensiva, então tem aqui um vídeo de uma grande coluna aqui, do pessoal andando, é... indo para algum lugar, né, nessa ofensiva. Provavelmente treinamento, né? Se está todo mundo junto depois, assim, vocês sabem por que o pessoal anda nessa condição, assim, né? Porque é para se tornar menos visível, de cima você segue exatamente o caminho da estrada na beirada, e além disso, se tiver um ataque inimigo, você se joga para as beiradas da estrada e coisa e tal, então eles caminham nesse sentido. Isso aqui provavelmente é algum treinamento que eles estavam fazendo, mas de qualquer forma, é um grande treinamento aí para o pessoal que está se preparando para a ofensiva ucraniana, né? E tem um outro vídeo também, não é a mesma coisa, é uma outra região, tá vendo? Também mostrando o pessoal ucraniano em marcha lá, indo para algum lugar que a gente não sabe, esses vídeos têm sido lançados só mesmo para mostrar a disposição dos ucranianos nessa ofensiva, né? Bom, o que que teve ontem em termos de... Heimars ucranianos, né? Aqui em Donetsk teve uma explosão, só dá para ouvir o barulho e é rapidinho, vou tocar para vocês aqui. Ou seja, atingiram alguma coisa, tá? Isso aqui é na cidade de Donetsk mesmo, essa cidade de Donetsk, essa grande cidade aqui, é no distrito de Kubil-Ishivka, eu não vou saber localizar aqui, mas é... É aqui na cidade de Donetsk que foi essa explosão, né? Esse vídeo aqui mostra um agrupamento de tropas russas, tá vendo? Tem uma grande quantidade de tropas russas aqui com vários equipamentos aqui, várias coisas e alguma coisa sendo atingida pelos ucranianos aqui, né? E o que foi atingido é justamente um equipamento de guerra eletrônica, né? De eletrônica Warfare, o R-330ZH, que é uma grande antena, tem a imagem dele aqui em algum lugar aqui, tá vendo? É uma grande antena que é montada aqui em caminhões e coisa e tal, e tipicamente a ideia é justamente fazer a supressão de sinais eletrônicos até uma distância de 30 quilômetros, né? E a vantagem disso daqui é justamente que evita que você ande com drones ali, porque você sabe o drone, você comanda ele através de uma estação, então você tem que ficar enviando mensagens de ida e vinda para o drone. Se você tem uma estação dessa, numa área de 30 quilômetros, em torno dela, você não consegue usar drones. E isso está sendo muito usado pelos russos, porque, como a gente sabe, os ucranianos têm uma quantidade muito maior do que os russos de drones. Repara, esse tipo de estação também, o russo também fica sem poder usar, tá? Ninguém pode usar drone ali naquela região, mas para eles isso é vantagem, por quê? Porque os ucranianos têm muito mais drones do que os russos, né? E identificaram onde que estava isso daqui, ou seja, estava aqui perto da linha de frente, aqui próximo a Troitsk, aqui na região de Kupiansk, ou seja, é bem aqui no norte, aqui entre Kharkiv e Luhansk. Então, a ideia dele justamente era ajudar essa linha de frente aqui, Svatov, essa região toda aqui, porque, como eu falei, é uma área grande que aquilo ali cobre, né? Ou cobria, na verdade. E a grande questão é, mas como que os ucranianos conseguiram atingir isso daí, é que o trem de teleno corresponde à grande questão, né? Se é um sistema para evitar drone, como é que foi um drone que chegou lá e destruiu o sistema? E ele está explicando aqui que os ucranianos fizeram, construíram um drone usando frequências diferentes que foi feito com uma gaiola Faraday para prover proteção passiva e resistência a esses sinais de interferência do R330ZH, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, é que eles desenvolveram um drone especificamente para atingir esse tipo de antena e usaram para isso. E o que ele está colocando aqui é uma coisa que é muito importante, que é esse tipo de ciclo de caçada de gato e rato sempre aconteceu em guerras, tá? Um lado inventa uma arma tal, o outro lado tenta descobrir uma forma de quebrar aquela arma, de fazer uma arma para contrabalançar a arma do outro lado, e aí o outro lado também inventa outra coisa. Então, esse tipo de coisa de gato e rato sempre aconteceu em guerras. Mas o ciclo era muito grande, né? Ele fala aqui, esse tipo de esse jogo de medida e contramedida tomava entre dezenas de semanas até seis meses na Segunda Grande Guerra até a Guerra do Golfo. E agora está acontecendo em dias ou semanas, né? Porque você realmente tem um avanço tecnológico grande, é muito mais fácil você conseguir alterar, né? E esses drones vocês sabem, existe agora todo um know-how de você construir drones do zero. Aliás, está cheio de vídeo disso na internet, você ao invés de comprar um drone da DJI todo funcionando direitinho, você compra a placa, compra não sei o que lá, compra o motor, não sei o que, e você constrói o seu drone. E lá na Ucrânia eles têm feito muito isso justamente para você fazer esses drones especializados, né? Coisa específica para isso daí. Bem interessante isso daqui. Bom, a gente falou ontem sobre a perspectiva dos ucranianos invadirem a Crimeia. Não vai ser uma coisa fácil, mas eles provavelmente vão fazer isso, né? E o chefe lá, na verdade a Russet lá que foi apontada pelos russos como chefe da Crimeia, o Sergei Akcionov, disse que a península está pronta para a contra-ofensiva ucraniana e que não haverá uma catástrofe, né? É engraçado ele dizer isso, né? Porque eles já estão considerando a possibilidade de uma catástrofe, é isso? Então ele está dizendo aqui, sobre a contra-ofensiva ucraniana na Crimeia e que tem sido alvo de muita discussão, a gente não deve subestimar o inimigo, mas eu posso dizer de forma clara que nós estamos prontos para isso e que não haverá uma catástrofe. Eu acredito que a decisão de construir estruturas defensivas na Crimeia e na abordagem da península foi correta e justificada. Isso não significa que elas necessariamente serão usadas para o seu propósito pretendido, mas nós temos que preparar para qualquer desenvolvimento de eventos, né? Então, é isso daí. O pessoal já está preparando para uma catástrofe na Crimeia, né? Falaram que não vai ter. Vamos ver como é que vai ser isso. O Zelensky falou sobre isso ontem também e ele falou que no final das contas essa guerra começou pela Crimeia e vai acabar com a Crimeia. Como ele colocou aqui, essa guerra começou com a Crimeia lá em 2014 e vai terminar com a retomada da Crimeia. Tomara que esse ano ainda, mas se não for esse ano, nos próximos anos isso vai acontecer, eu tenho certeza, né? Vai ser o fim dessa guerra, vai ser quando o Putin tiver que demolir a pontezinha dele lá porque não tem mais acesso à Crimeia. O Danilov falou mais uma vez que está tudo pronto para a contra-ofensiva, né? E que isso vai ser decidido lá pelo Valerij Zaluchni, vão tomar uma decisão sobre isso a qualquer momento. Isso contraria um pouco o que ele falou outro dia, porque outro dia ele falou que já estava tudo certo, inclusive onde vai ser a contra-ofensiva, qual o horário, quando é que seria, estava tudo certo. Ele está falando agora que está aguardando uma decisão do alto comando. Pode ser, você pode interpretar isso daqui como realmente uma mudança de planos, porque a gente viu isso, né? Como houve a liberação daqueles planos, aqueles documentos secretos americanos, os ucranianos refizeram a estratégia deles da contra-ofensiva. Eles perceberam aqueles planos deram indicações sobre o que seria essa contra-ofensiva e com isso eles foram obrigados a mudar de plano. Provavelmente isso está refletindo essa visão dele aqui. Vai acontecer essa contra-ofensiva agora, em abril, no início de maio? Eu não sei, eu estou achando difícil acontecer agora, justamente por conta dessa mudança, para você mudar uma contra-ofensiva dessa requer um monte de planejamento, mas vamos ver. Agora, tem algumas coisas que o pessoal está apontando que, olha só, o 13º, que é um blogger militar russo, ele está dizendo aqui para mim parece que vai começar essa semana lá no leste e esses demônios não tem nada mais sagrado. Eles estão falando isso por quê? Porque essa semana é a Páscoa Ortodoxa. Então, a Páscoa Católica aconteceu no domingo passado, a Páscoa Ortodoxa acontece esse domingo. Então, ele está dizendo aqui que esses demônios não tem nada sagrado e coisa e tal e muitos fatores falam sobre isso. Eu não posso publicar de forma direta e coisa e tal. As forças do inimigo estão na direção sul, são muito sérias e estão, obviamente, não estão lá para brincar de trégua. O tempo está acabando. O que está falando aqui? Houve algumas pessoas pedindo trégua durante a Páscoa Ortodoxa, mas aquele negócio, quem vai confiar em russo agora? Os russos, essa própria invasão da Ucrânia pela Rússia foi já violando não sei quantos documentos que os russos assinaram, tratado de Minsk, tratado de memorando de Budapeste, um monte de documentos que eles se comprometiam a não invadir a Ucrânia e jogaram tudo para o alto. Quem é que vai confiar em trégua dos russos? Não tem condição de fazer isso. Ninguém vai levar isso a sério. Ou ele está falando aqui que seria algo próximo, que vai começar essa semana, que lá no sul tem muitas tropas ucranianas, e nesse sentido também estavam circulando reportes de que o P. Style One está falando aqui que eles capturaram o vilarejo de Robotni no Oblast de Zaporizia. Olha só onde é que é isso daqui. É bem aqui no sul. Aqui é Orihive. Vocês lembram, houve um tempo a poucas semanas, na verdade, do início de janeiro isso, que os russos tentaram avançar aqui em direção a Orihive, não conseguiram, e depois disso os ucranianos têm feito alguns testes das defesas russas aqui. Não é uma contra-ofensiva completa, mas eles têm feito alguns ataques, inclusive em direção a Robotni. E a gente anunciou isso, falamos sobre isso já, e é importante notar que isso continua acontecendo, não foi, aconteceu naquele momento e parou, não continuam acontecendo esses testes. Agora, em princípio, os ucranianos não avançam, o que eles querem é só descobrir as fraquezas russas, onde é que tem tropa, que tipo de equipamento que tem ali. Então, eles têm feito sistematicamente em toda essa linha de frente aqui no sul esses testes. Agora, o que eles estão dizendo é que eles teriam tomado o Robotni. O Robotni é um vilarejozinho, que são meia dúzia de ruas aqui, não é nada isso aqui. Mas, isso significa que eles avançaram. Eu vi outras pessoas comentando isso, não falando de ter tomado a cidade, mas sim de terem avançado em direção à cidade. Por quê? Porque nesse sentido aqui, a cidade certamente tem alguma proteção russa, algum agrupamento aqui, mas antes disso, você já tem trincheiras russas aqui em alguns locais, algumas defesas posicionadas aqui, trincheiras e coisa e tal. Então, o que pode ter acontecido, que eu acho que é mais provável, que eu tenho visto mais gente falar aí com certeza, é que eles teriam avançado alguma coisa. Isso já é significativo, tá gente? Porque lembra, o objetivo dos ucranianos aqui é justamente testar a defesa russa. Se testou e o negócio cedeu, é uma indicação importante sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, mesmo que eles não tenham tomado a cidade como um todo, já avançaram em direção a ela, e isso é um indicativo importante aí para os ucranianos nessa região, né? O Mursk é o equivalente ao Jirkin de Luhansk, tá? Quando os russos invadiram Donetsk e Luhansk, foi o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, que era fantasiado de comandante de Donetsk, né? E o Mursk era do Luhansk. E ele está criticando aqui uma propagandista chamada Ana Dolgariova, porque ela estaria fazendo uma cobertura muito favorável à Rússia, dizendo que teve sucesso nos avanços em Avidívica, e que é tudo mentira, que na verdade toda a tropa do VDV, VDV, vocês sabem, são os paraquedistas de elite russos, né? Toda a tropa do VDV que tomou parte nesse avanço foi morta, não teve sobreviventes. A gente falou sobre isso também outro dia, né? E está mais quieto agora, poucos dias atrás teve uma grande batalha no sudeste de Avidívica, na direção de Optini, Espartak. Graças a essa batalha, a guarição em Avidívica foi distraída e nossos irmãos conseguiram atingir pelo norte e fizeram um bom progresso. O plano do comando de cerco da cidade já está começando a ficar muito mais óbvio. E ele responde aqui, né? Isso aqui seria o que falou a tal da Ana, né? Que Ana Dolgariova falou isso daqui e ele responde a ela aqui embaixo, né? Ana, aquilo não foi uma batalha, apenas uma execução. Os ucranianos permitiram que os BMPs com soldados desmontados chegassem perto. VDV, desmontados, foram adiante. Os desmontados, desmontados são os soldados que ficam caminhando ao lado do blindado, né? Você tem o blindado ali e os soldados vão acompanhando o blindado. Isso é muito comum em avanço. Os desmontados, então, foram destruídos com morteiros e, então, finalizados com armas pequenas. Ninguém do VDV retornou. Os ucranianos tomaram vários prisioneiros até onde eu sei, né? Não teve nada a ver com distração de nada, né? Eles eram apenas alvos num clube de tiro, numa pista de tiro, né? A questão sobre essa moeção de carne e coisa e tal que está acontecendo aí já há meses na primeira brigada, na quinta brigada, na centésima brigada e outras unidades que estão atacando as posições ucranianas próximas de Donetsk, em Avdivka e Marinka, já foi repetidamente levantada. As pessoas falam abertamente sobre isso, com coisas do tipo carne, assaltos de carne e moedor de carne, né? Por que exatamente a primeira brigada foi renomeada ou foi apelidada de carne e eles reclamam principalmente com o comando dessa brigada? Eu não sei. Por si só, o comandante não é o culpado disso. Existem ordens superiores dessa idiotice, né? O pessoal... A gente já falou sobre isso, na verdade, né? Ali em Avdivka, de fato, os russos têm feito vários ataques ali que acabam todos mortos, não sobra ninguém no final das contas. O Prigojin deu uma entrevista ontem, né? Falando que... Confirmando aquilo que a gente já vinha falando que os soldados do Grupo Wagner estavam sendo substituídos por VDV, né? Por tropas do Exército Normal Russo. Tá aqui, ó. Tá dizendo que o Grupo Wagner foram tirados de Barmut e transferiram o controle para as forças paraquedistas, né? As tropas paraquedistas russas, ou seja, os VDV, né? Agora, é aquilo que a gente tá falando, da observação dos ucranianos lá. Ele tá falando aqui que tudo, tá? que o Wagner tá saindo de Barmut completamente entregando tudo para o VDV. Mas o que a gente tá observando na linha de frente é, eles saíram das pinças, né? Do cerco à cidade. Dessa região aqui e essa região aqui agora só tem VDV, não tem mais Grupo Wagner. Agora, a batalha dentro da cidade em si, em Barmut em si, ainda é feita pelo Grupo Wagner ainda, né? Pelo menos, é o que a gente tem de informação lá dos soldados ucranianos aqui, né? De qualquer forma, é só a confirmação daquilo que a gente já sabia nesse caso. E aqui também, os soldados da 92ª Brigada Ucraniana notaram que as perdas russas estão diminuindo justamente porque não são mais o Wagner que tá atuando ali. Vocês sabem, o Wagner tem um estilo meio suicida de avançar de forma que acabam morrendo muita gente. agora que trocaram por soldados russos, as perdas russas têm sido menores ali em Barmut, né? Eu não posso tocar o vídeo aqui pra vocês porque mostra um monte de corpo aqui, infelizmente. E, bom, tem um soldado ucraniano, o Barmut Dimon, que mandou uma mensagem também falando sobre a situação lá em Barmut. Ele diz que muitos amigos, muitos conhecidos mandam mensagem pra ele perguntando como é que tá a situação, o que que tá acontecendo, se os ucranianos vão fazer uma contra-ofensiva. E ele fala que ele não sabe de nada, o que ele tá vendo é que tá uma luta muito forte lá e, principalmente, uma coisa que ele coloca aqui é que os russos estão com uma superioridade muito grande, tanto de pessoal quanto de armas, ou seja, realmente os russos botaram tudo que tinham ali pra tentar tomar Barmut antes do dia 14 de abril, faltam dois dias. Eu tô achando que não vão conseguir, não, mais um deadline russo que eles vão perder, afinal, ainda falta uma parte considerável da cidade. Não sei se os ucranianos vão fazer alguma coisa com isso, se depois do dia 14, que seria essa data que os russos deram pra tomar Barmut, isso vai mudar alguma coisa na batalha pela cidade, provavelmente não, mas o fato é que, do ponto de vista ucraniano, isso funciona muito bem. Os russos estão avançando, estão perdendo muitos homens, perdendo muitos soldados aqui, e os ucranianos resistindo. Agora, o que ele fala aqui é justamente sobre a situação, não está fácil. O pessoal que está falando sabe que vocês não avançam e não destroem os russos completamente? Não, espera aí, não é assim. Eles estão em muito maior quantidade, com muito mais equipamentos. E de novo, o objetivo ucraniano não é retomar Barmut. Barmut é irrelevante em termos estratégicos. O ponto ali é justamente aproveitar que os russos querem tomar Barmut por questões de propaganda para poder dizer que tomou e daí usar isso contra eles, matar muitos soldados russos nesse processo. Outra informação interessante que a gente tem aqui é desse outro soldado aqui, fala o nome dele? não, não fala, mas ele fala justamente que a situação lá em Barmut no último dia o inimigo conduziu mais de 30 ataques e assaltos, eles estão usando combinação de forças, inclusive grupo Wagner, mas também unidades regulares e as forças especiais que devem ser o VDV e muitos veículos armados combinados com tática de ataque e assalto. Nós estamos segurando o inimigo e também conseguimos melhorar nossa posição em alguns pontos. A gente divide a defesa de Barmut em duas partes, uma é na cidade mesmo e a outra é onde é por fora o inimigo tentando fazer um movimento de pinça ou cerco a Barmut. Então teve várias batalhas difíceis nos dois lados, mas a gente conseguiu empurrar eles por exemplo da rodovia ao sul ali em Ivanives que a gente já falou sobre isso. Enfim, o sucesso será nosso, paciência, nós vamos continuar aqui. Então essa é a situação em Barmut. Não teve grandes alterações mas os russos avançaram mais um pouquinho. Eles tiveram mais algum avanço aqui pelo centro. O pessoal disse que eles já estão atacando diretamente a estação ferroviária aqui, mas ainda não conseguiram tomar ela. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a mobilização russa. O Kremlin passou legislação para o uso de fazer a chamada para mobilização eletrônica, de forma eletrônica. Então hoje a mobilização para o pessoal lá na Rússia é feita por meios físicos, por papel, mas a mobilização eletrônica agora passa a valer do mesmo jeito. Ou seja, agora eles podem te chamar no VK, no Facebook, no Twitter, no sei lá mais o que eles usam lá na Rússia, Telegram, podem mandar a mobilização para você diretamente e o valor legal é o mesmo valor do papelzinho dizendo que você tem que se apresentar na sua unidade militar mais próxima e coisa e tal. Enfim, isso estava tendo uma discussão muito grande lá, mas aparentemente passaram essa legislação e isso indica que muito em breve a gente deve ver um reforço na mobilização russa lá. Aqui ele fala também sobre o fato de que o grupo Wagner reconheceu que está trocando de lugar com o exército russo, está entregando barmut para os VDV. O general SVR fala aqui também sobre essas mudanças na forma de fazer a mobilização lá na Rússia, dizendo que a conscrição eletrônica e coisa e tal, que o Putin estava com esse plano mesmo, ele estava adiando essa decisão de fazer nova mobilização, porque mobilização sempre prejudica ele politicamente, mas dado a informação sobre o contra-ataque ou contra-ofensiva das forças armadas ucranianas, ele acha que vai ter que fazer isso, é possível que já em breve comece essa conscrição. E outra coisa que ele fala aqui, embora isso não esteja na lei propriamente dita, ele está dizendo aqui, vamos ver se vai funcionar assim mesmo, isso vai acabar bloqueando as contas dos conscritos, daqueles que falham em aparecer na mobilização. Então, se você é chamado para aparecer numa unidade do exército e você não aparece, a sua conta na rede social é bloqueada. isso é mais uma medida para garantir que as pessoas compareçam lá na mobilização, isso e aquele outro fato que a gente já falou antes, que é eles não podem sair do país, uma vez que você recebeu o aviso não pode mais sair da Rússia até o final da guerra. Bom, saiu uma informação curiosa aqui na Taz, a Taz é uma revista russa e ela está dizendo aqui que os ucranianos estão brincando jogos de rádio com reconhecimento russo jogando desinformações. A gente falou sobre isso outro dia, o próprio Igor Strelkov falou um caso de que os ucranianos confundiram os russos, disseram que estava chegando uma unidade ucraniana e na verdade era uma unidade russa e os russos acabaram matando outros russos achando que era a unidade ucraniana chegando e com mais essa informação aqui, a impressão que dá, o pessoal está levantando isso daqui, o próprio David D está falando aqui, que eles não estão usando mais rádio encriptado, porque se os ucranianos estão conseguindo fazer esse tipo de coisa, as mensagens entre os russos estão totalmente em aberto. Não dá para saber se é em todo o exército russo que está acontecendo isso, em alguns regimentos, algumas brigadas, alguns batalhões, mas o fato é que, pelo menos em parte das comunicações russas, os ucranianos estão conseguindo falar como se fossem russos. Devem ter ou conseguido um aparelho de comunicação criptografado, ou então os russos não estão usando criptografia mais para isso. Quem falou isso foi o tenente coronel Andrei Marorko, que é da, entre aspas, república separatista de Luhansk, no final das contas é russo, esse pessoal, não existe república separatista de Luhansk, é invasão russa, mas enfim, foi ele que disse que os ucranianos estão fazendo isso, estão conseguindo fazer isso. A implicação é essa, se eles conseguem fazer esse tipo de coisa, é porque os russos não tem mais criptografia nos rádios deles. Bom, e vazaram algumas informações, mas, quer dizer, vocês lembram, aqueles documentos vazados, que a gente falou sobre isso aqui já coisa de uma semana atrás, continham alguns planos da mobilização ucraniana para a contra-ofensiva, mas no final o pessoal investigou, descobriram que tinha mais de 100 documentos vazados nesse grande vazamento, muita coisa não tinha nem nada a ver com a Ucrânia, tinha a ver com China, com outras coisas, tanto que descobriu-se que o vazamento foi feito lá nos Estados Unidos mesmo, mas, aí o que que tá, agora o pessoal tá começando a explorar esses documentos todos lá, identificando um monte de coisa, então, por exemplo, uma coisa que eles descobriram é que foi o SBU, Serviço Secreto Ucraniano, que destruíram o A-50, vocês lembram desse caso, o A-50 é esse avião radar russo, os russos tem poucos deles, tem só 6 aviões operacionais, agora 5, e eles não têm mais capacidade técnica de construir outros aviões desses, esses aviões são remanescentes da era soviética, então, são aviões muito caros para os russos, e um desses estava parado lá em Bélaros, e daí, houve um drone, alguém posou uma bomba nele e explodiu a bomba danificando o avião, né, e, na época, foi acreditado a um grupo rebelde de Bélaros e coisa e tal, e agora, pelo documento, estão dizendo que foi o SBU, o Serviço Secreto Ucraniano, que fez isso, eu não duvido não, acho bacana, lógico que os ucranianos têm o direito de fazer isso, né, o avião é um avião russo, tudo bem que estava em Bélaros, mas é um avião russo, então, é um alvo militar perfeitamente válido nesse caso, né, agora, com isso daqui, eu quero chamar a atenção para vocês com uma coisa, tá, porque tem muita informação surgindo, e o pessoal começou a usar coisas do tipo, ah não, tem um documento dizendo não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte, eu não tive acesso a todos os 100 documentos ou mais que foram vazados, na verdade, já tem circulando por aí alguns conjuntos de documentos dizendo se é isso, mas aí que tá, tem vários conjuntos diferentes, o que que tá indicando nessa história? Que muita gente tá começando a usar esse vazamento para desinformação, bota a informação ali dentro, se for verdadeira ou não, até o pessoal descobrir o que que era do vazamento original, o que que é agora, é o que foi introduzido no meio do caminho, pouco custa, o que a gente sabe que foi introduzido e que foi adulterado foi aquela questão do número de mortes ucranianas e russos, isso a gente já falou, né, mas tem outros documentos que tão surgindo agora que podem ter sido adulterados também, a gente não tem como saber o que é legítimo ou o que não é, né, então esse caso aqui é um que a gente não sabe se é legítimo ou não, a The Economist tá falando que isso daqui foi feito pelos ucranianos, se foi, parabéns pro SBU, né, outra coisa curiosa é isso daqui, mesmo caso, documentos confirmam que haviam forças especiais ocidentais lutando na Ucrânia, né, e que isso diriam os documentos vazados, a questão toda é, o pessoal não diz aqui se eram realmente forças especiais ou se eram militares desses países que estavam por conta própria lutando na Ucrânia, que tem pessoas do ocidente lutando na Ucrânia, a gente sabe desde o início da guerra, tem uma legião estrangeira lá, tem até brasileiro lutando lá, qualquer pessoa que tenha formação militar que queira ajudar a Ucrânia pode se alistar pra lutar lá na Ucrânia, né, então, que haviam ingleses, americanos e coisa e tal, sim, mas o que estaria dizendo aqui é que na verdade seriam forças especiais do exército desses países, repara que, aqui ó, eles falam em 50 membros do Reino Unido, 17 franceses, 14 americanos e um holandês, ou seja, somando tudo isso daqui, dá talvez em torno de 100 soldados, no máximo 100 soldados aqui, o que é praticamente nada, não chega a 100 soldados na verdade, é praticamente nada isso daí, e aí, os russos já estão dizendo aqui, não, porque, tá vendo, a gente falou que a gente estava lutando contra o OTAN, e isso é a coisa mais idiota do mundo, mesmo que seja verdade, eu não estou dizendo, não sei se é verdade, como eu falei pra vocês, estão botando um monte de documento no meio desses documentos vazados, justamente pra usar como propaganda, mas mesmo que seja verdade isso daqui, é muito diferente você enfrentar a Inglaterra ou você enfrentar um país que tem um pequeno grupo ali de 50 pessoas, de 50 combatentes da OTAN, o número total de ucranianos que estão lutando na linha de frente chega a 400 mil, que diferença faz 100 pessoas no meio desse troço todo, ah, mas são tropas de elite muito especializadas, é, podem ser tropas de elite, pode valer por quê? Por dois soldados? Por três soldados normais? Então, ao invés de 100 é 300? Que diferença fez no número total de soldados no final das contas, né? Então, isso daqui não quer dizer que a Rússia está lutando contra o Ocidente, mesmo que existam mesmo forças especiais desses países lutando na Ucrânia. Não quer dizer nada no final das contas. E eu já falei aqui, vai ser muito fácil os russos saberem quando eles estiverem lutando contra a OTAN. Vai ser no dia que tiver um monte de soldados da OTAN tomando cafezinho na Praça Vermelha porque a Rússia não aguenta uma semana de guerra com a OTAN, né? Então, besteira isso daqui, mais propaganda russa, esse tipo de coisa, não é à toa que saiu na Veja que virou um folhetim comunista aqui no Brasil mesmo de um tempo pra cá, né? Bom, duas coisas curiosas aqui, um vídeo bem interessante aqui, né? Esse vídeo aqui de um treinamento americano pra uso de lançador de granada, né? Esse tipo de arma aqui é uma arma sem recuo. Se você já deu tiro, tipicamente um rifle ou uma metralhadora, ela tem um recuo, tanto que você tem que apoiar a arma no seu ombro porque ela dá o recuo, né? Quando ela atira, ela dá o recuo pra trás. Essa arma aqui é uma arma sem recuo. O que que quer dizer isso? Quando ela lança a granada pra frente, ela lança uma quantidade de vapor pra trás que equilibra a coisa. Então, você, em tese, a arma não dá aquele coice que normalmente ela dá. Agora, mesmo arma sem recuo, elas dão algum recuo, tá? Então, é um erro você achar que a arma não tem recuo, então não preciso me preocupar, ela vai sair pros dois lados. Não, ela tem um recuo. Quando a gente fala que é uma arma sem recuo, é porque a maior parte do recuo, a maior parte do coice, é compensada com a ejeção de gás pra trás. Mas você ainda precisa segurar ela firme, você precisa ainda ter essa coisa. Aí, repara como é que faz o soldado americano aqui, né? Ele, corretamente, ele segura, tem um apoio exatamente pra você ter essa força. Por quê? Como ela não tá apoiada no seu ombro pra voltar pra trás, ela não... Em tese, ela pode andar pra trás assim, né? Então, o americano, ele segura nisso daqui, essa parte aqui é justamente usada pra evitar que a arma vá pra trás. Ou seja, ela continua tendo algum coicezinho, algum recuo. É que é um recuo muito pequeno, não é muito forte. Aqui vai um blogger militar russo fazer a mesma experiência e olha como é que um malandrão segura na arma, né? Vou até tirar aqui a minha cabeça pra vocês verem melhor. Aqui, ó, tá o apoio, o lugar que ele tem que segurar a arma aqui, ele bota a mão aqui, porque afinal, é uma arma sem recuo, né? Se ela não tem recuo, não tem problema, eu boto aqui no meu ombro e vou atirar com ela, né? E vamos ver o que acontece nisso daqui. E o pior é que a mira vai direto no olho, né? Lindo de morrer, né? E o erro todo, como a gente vê, é isso daqui. É justamente que ele não tá segurando no lugar que era pra ele segurar, que é essa barra aqui, que é justamente porque você botar a mão no cano, se você não consegue com um atrito no cano segurar ele, e a arma que não tem recuo, ela tem algum recuo, né? Enfim, o correto é essa forma aqui como os soldados estão treinando aqui, né? Virou uma brincadeira aqui divertida ver o russo se ferrando aqui. Cara, deve ter doído isso, meu amigo, se ele não perdeu o olho nessa brincadeira. Em último vídeo, esse inspirador, isso aqui são os soldados ucranianos encerrando o treinamento deles na Inglaterra e saindo de ônibus, voltando pra Ucrânia, e aqui os soldados da base lá inglesa que treinaram eles, né? Se perfilaram ali na saída, isso foi voluntário, ninguém obrigou eles a fazer isso, não eles foram lá, quiseram homenagear os ucranianos que estão indo pra guerra agora, né? Então esse pessoal aí é o pessoal inglês que treinou os ucranianos na Inglaterra prestando respeito e os ucranianos indo lá pra guerra, né? Excelente excelente atitude aí dos ingleses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.